Música Fala galera do Youtube, beleza? JP Play na área e hoje eu vou mostrar pra vocês uma super sequência de kills que rolou hoje na Crackdown Se liga aí, não se esquece de dar like e se inscrever no canal, valeu! Ok, let's go Fire in the hole Headshot Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole It's ok, let's go Fire in the hole Fire in the hole Headshot Okay, let's go Fire in the hole Fire in the hole Headshot Double kill Sector clear Good shot So primitive Alright, let's move out Fire in the hole 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 Headshot Fire in the hole Fire in the hole Double kill FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! Blue Team, win! Ok, vamos! FIER IN THE HOLE! DOUBLE KILL! FIER IN THE HOLE! Alright, let's move out! FIER IN THE HOLE! 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 Double kill! FIER IN THE HOLE! Ok, let's go! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.